Olá, amigos, boa tarde. Estamos aí com mais uma live diretamente agora da Ótica Imagem. Vou dar um alôzinho também para o nosso amigo Lucas, que está ligado conosco aí também, né, Lucas, fazendo seus trabalhos aí na técnica, né, aí diretamente da Rádio Cultura de Cangsu. E nós aqui, você pode também nos acompanhar pelo Facebook, daqui a pouquinho, também no YouTube. Estamos aqui, então, na Ótica Imagem, onde eu vou conversar com a Ana Paula, né, que já faz bastante tempo que a Ana Paula está por aqui, né, Ana Paula, sempre trabalhando muito, dando muita alegria, né, para todo mundo, ter os seus clientes que vêm para cá, já é bem conhecida, né, e nós já temos mais de 10 anos, não é isso? Boa tarde. É, um pouquinho mais, eu já fiz 15 anos de loja, quase 16, então 15 anos de dedicação aos nossos clientes aqui, de cuidado visual, né, de muito carinho, muito trabalho, muita dedicação aos nossos clientes. E, claro, proporcionando os olhados, tudo bem mais colorido as coisas, né? Com certeza. Se você está nos escutando aí, está precisando trocar o seu óculos de grau, ou precisa fazer um óculos novo, vem até a Ótica Imagem, vem conversar com nós aqui, que a gente, com certeza, dá, né, toda a dedicação, todo o carinho e todas as instruções para você fazer um óculos de grau novo. E a gente sabe que, nesse trabalho de Ótica, também todo mundo tem o seu lado, né, que às vezes pode errar, mas nós aqui, com 15 anos, é 99% de acerto, né, vírgula 9, hein? Graças a Deus, né, a gente sempre procura fazer o melhor, né, muita dedicação, a gente se dedica muito a vender o que o cliente quer, o que o cliente busca, o que o cliente precisa. Então, a experiência sempre ajuda um pouco, né, e somado a toda a dedicação que a gente sempre procura fazer, sempre o melhor. Por isso que a gente está sempre vendendo bastante, está trabalhando com 15 anos, a gente já sabe, né, que uma empresa para dar 15 anos, né, no comércio, trabalhando aqui, com seriedade, né, com carinho, né, a gente sabe que só pode ter muito mais 15 anos aí pela frente ainda, né? Se Deus quiser, é isso que a gente quer, a gente sempre quer fazer um trabalho sério, né, então a gente busca sempre servir a pessoa, né, para que o cliente volte, como temos vários clientes que já fizeram um, dois, três óculos conosco. Então, é esse o nosso propósito de trabalho. Exatamente, o nosso trabalho também aqui, estou com o Otávio aqui e eu, Luiz Fonseca, junto com vocês, aqui na Ótica Imagem, é onde eu vou te fazer uma outra pergunta. Pego a receita, venho aqui, tudo resolvido. Até, por exemplo, posso comprar, tem mais vezes, cartões, tem crediário da casa também? Isso mesmo, Fonsequinha. Lembrando que a gente tem o nosso crediário próprio, tá, que a gente consegue fazer os óculos de grau em 10 vezes, sem entrada e sem juros. A gente trabalha com todas as bandeiras, tá, de cartão, a gente pode, passa qualquer cartão e temos convênio com o SINCA também, que o pessoal da cidade usa muito. Beleza, então. Vamos fazer, então, nós trabalhamos também, quem quer casar, também tem que dar um jeitinho aqui. Isso, não trabalhamos só com óculos de grau, né? Está vindo o verão aí, a gente tem uma variada linha de solares, tá, para cuidar bem dos seus olhos agora no verão. Temos linhas infantil também, de solar, cuias e bombas, tá, alianças, para quem quer entrar 2025 comprometido também, temos uma variada linha de alianças, anel de formatura, anel de 15 anos. Tudo isso e muito mais. Só falta você vir aqui e conversar aqui com a Ana Paula ou então com a... A Julie. A Julie, que está junto com a... Pegou uma boa tarde da Julie, vamos lá, né? A Julie, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, trabalhando uma barbaridade. Estou sabendo disso, né? Boa tarde. Tudo bem, você é? Isso, então está aí. Para a gente todos, vocês estão nos assistindo também. Está aí a Julie, então, está sempre fazendo seu trabalho aqui também, que é muito importante, né? Trabalhar sempre junto com todo mundo. Claro, muito diferente. E melhora aí, por ter uma experiência, quase 20 anos trabalhando. Sim, bastante tempo, é. Ah, olha, a Julie, tem uma brincadeira na Paula, eu sei que há 20 anos, porque tem bastante, está começando a trabalhar, está até jovem, está no momento. Me diz uma coisa, então, promoções. Não posso, promoções? Temos promoções? Ah, toda vez que tu vem aqui, eu trago uma promoção, não é, conseguinha? Qual a promoção de hoje? Então, lançando hoje, pessoal, promoção de Natal da Óptica Imagem. Comprou qualquer produto aqui na loja, qualquer produto. Pode ser um óculos de sombra, um óculos de grau, um anel de formatura. Está concorrendo aquela linda fria, ele preenche o corpo e concorre aquela linda fria. Que coisa boa. Então, está aí a Julie, o Otávio está mostrando o livro para você, você pode ser também a dona ou o dono, então, para você fazer aquele churrasquinho, a frente do cimento. Então, hoje se base tudo com ela, né? Se base. E a gente está procurando sempre uma vida mais prática, né? Então, foi por isso que a gente pensou nesse livro, o presente de Natal. Exatamente, hoje em dia, você procura sempre uma vida melhorada. Parou aquele negócio de cobrar uma lenha, até a fumaça. É, a mulherada não quer mais correria, não quer mais passar trabalho, a gente quer prática de idade. Que coisa boa. Mesmo sabendo que a gente não apoia sempre, né, Otávio? Tal de academia, pintura, né? Sempre o mais original, né? Mas a gente tem que aproveitar essas coisas todas. Mas eu tenho mais outra promoção incrível com o Sequinha. Foi por isso que eu chamei vocês aqui hoje, porque essa promoção é incrível. Então, vamos fazer isso. Primeiro, a gente tem uma promoção com pôr e pode concorrer também a parte. Comprou qualquer produto dentro da nossa loja, preenche o pôr na hora e concorre que ela linda é fraco. Tá. Isso é uma promoção? Isso é uma promoção. Otávio, não vamos sair daqui. Eu tenho outra promoção também. Essa promoção é junto com os nossos parceiros, que são os nossos fornecedores das lentes, tá? Comprando qualquer lente com anticanflexo, a R Bela, a R Crisal, desculpa, Cristal e a R R Dourado, você concorre a 25 iPhone. 25 iPhone, gente. Não é um iPhone, é 25. Eu tô com problema, acho que eu não ouvi direito. É 25 mesmo? Essa promoção é incrível. Comprou uma lente com antireflexo aqui na loja, a R Bela, a R Dourado e a R Cristal. Concorre a 25 iPhone, 25 pics de R$ 100 e 25 pics de R$ 50. Concorre na hora, já vai vir a raspadinha junto com o seu óculos de grau, você vai raspar ali. São 25 iPhone 16. Todo mundo correndo pra cá, bem mexendo aqui, não perca tempo, vem aproveitar essas oportunidades, onde você vai ganhar tanta coisa boa, que eu acho que eu nem vou sair daqui, vou começar a comprar, a gente pode comprar dois, três, não tem problema, né? Tá aí o momento pra você decidir pra fazer seu óculos de grau. Então, quer promoção melhor que essa? Ah, eu preciso trocar meu celular, mas eu preciso trocar meu óculos de grau. Tá aí a oportunidade, gente. São 25 iPhones de 16. Vamos fazer o seguinte, então, você que tá nos ouvindo aí, que tá nos assistindo, né? Vai ficar sabendo o endereço certinho pra vir correndo aqui na hora de queimar. A gente é conhecido pela Valeria da Sinaleira, tá? Aqui na General Usório, 1449, bem próximo à Caixa Econômica. E endereço, nós temos o meu telefone agora pra votar. O nosso telefone, gente, é o WhatsApp junto, tá? Qualquer coisa pode nos chamar, depois que a gente vai usar. 3252-1982. Convido também pra nos acompanharem, tanto pelo Instagram, como pelo Facebook, Optic e Marche. Vamos ver o ir do... do lado de atendimento. Horário de atendimento, agora a gente tá das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6h30, de segunda a sexta. E sábado, das 8h ao meio-dia. Eu quero saber da Júlia, o filme que tá assina embaixo, todas as propostas que ela fez aí, todas as promoções, tá certo? É incrível, é incrível. Agora sim, eu abro duas palavras, duas meninas falando... Peso valente com antireflexo aqui na loja, concorre a 25, gente, iPhone 16, 25 pics de R$ 100, e 25 pics de R$ 50, é imperdível. É só na Maranhinha do Sindaleiro pra fazer tudo isso. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar então todo mundo pra dar uma chegadinha aqui? É só uma ótica com credibilidade de 23 anos na cidade que consegue trazer isso pra nossa cidade. Convido a todos que vêm aqui na Ótica Imagem, tomam um cafezinho, tomam uma maquinha gelada, conhecer a loja, conhecer o nosso atendimento, conhecer os nossos produtos, com o que nós trabalhamos, ter experiência e dedicação aos nossos negros. O trabalho se vê depois que a gente sai daqui. Com certeza, que a gente vai chegar muito melhor. Que beleza. Então tem mais uma foto, a gente tem um... que é barbada melhor que essa. Tem lojas que pedem carnê, conta de luz, o pessoal tem que levar um monte de folha. Nós acreditamos em nossa população. CPF, identidade, só pra abrir o nosso crejado. Que é a promoção melhor que essa? Não tem. Otávio, vamos encerrar então agora ligeirinho pra dar uma ideia de nossas compras. Não podemos perder a sua oportunidade, né? Já guardamos a ótima imagem, gente. Vem até a amarelinha da sinaleira. Tá aí então, todo mundo ligado conosco. Até pra vocês então, mais uma live da sua Rádio Cultura de Caminsu, onde você tem a Rádio Cultura na sua mão. É contigo, Otávio.